Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esta matéria eu estou tirando do site ônibusetransporte.com. Uma parte da história contada em fotos, a saga dos dinossauros da São Geraldo. Em meados dos anos 80, a aviação cometa revolucionava o transporte rodoviário ao encarroçar os chassis K-112 e disponibilizar para venda várias unidades dozendários ciferal dinossauro montado sobre o chassi Scania PR-116. Neste cenário, figura proeminente era renomado gerente Humberto, amplamente reconhecido entre os motoristas mais experientes da São Geraldo. E foi Humberto quem convenceu os diretores da empresa a adquirir uma remessa desses veículos, totalizando 20 ônibus destinadas à operação na região Nordeste. No entanto, a empolgação inicial logo deu lugar à realidade implacável das estradas não preparadas para receber esses tais veículos. Fabricados no ano de 1980, o ciferal dinossauro, apesar de sua robustez, enfrentaram inúmeros desafios mecânicos nas vias nordestinas, tornando-se vítimas de uma batalha contra a precariedade das estradas. Com o passar do tempo, a empresa viu-se obrigada a gradualmente desfazer-se desses veículos, encerrando um capítulo marcante de sua história. Nação Geraldo teve o prefixo 94-01, 94-03, 94-05, 94-07, 94-09, 94-11, 94-13, 94-15, 94-17, 94-19, 94-21, 94-23, 94-25, 94-27, 94-29, 94-31, 94-33, 94-34, 94-35, 94-37 e, por último, o 94-39. Infelizmente, a maioria desses ônibus da São Geraldo não tem registro sobre eles na internet. Achei apenas seis fotos desses ônibus na aviação São Geraldo, todos eles vindo da aviação Cometa, que foram fazer linhas no Nordeste, que infelizmente durou pouco tempo. Hoje, as lembranças do ciferal dinossauro ecoam entre os que testemunharam sua jornada, relembrando os desafios enfrentados e a resiliência demonstrada ao longo do caminho. Estarei deixando na descrição e nos comentários o link desta matéria, para quem quiser acompanhar. E aí, vocês conheciam a história dos ônibus ciferal dinossauro que passaram pela aviação São Geraldo, ex-viação Cometa? Gostaram do vídeo? Então já deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo e deixe aqui embaixo o seu comentário. Não se esqueçam de seguir a página no Facebook e se inscrever no canal do YouTube e ative o sino das notificações para ver mais vídeos como esse e histórias de ônibus e empresas. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.